Tantas lembranças Tantas lembranças Foi um monte de ovelhinho que foi acabando Fiz um monte de coxê de dinheiro também Aí fiei tudo no mundo Coisa e dei pra ele Ele fica, caquinha Até de madrugada as exercícios Falei ai, ta levantando o braço, ta fazendo exercício E agora vamos cortar o bolo Porque ta parabéns Vamos cortar o bolo porque nós temos que ir embora O bolo vai ter nossa paulândra ainda Vai ver o que é o meu bolo Elas vão ver o bichote O que é que é esse? Canta, canta, canta Não é mesmo, tinha que fazer roupas Essas coisas Ah vai sim, outra coisa Tô saindo, ela ia levar uns pão Ela leva Não leva, não Não leva, não serve Não apareceu Ô picasal Pena, ele tomou tudo Na hora de beijar meu bem Na terra pareceu alguém Ô, 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 ô Ô picasal Então parabéns agora, vai contar mais? Parabéns, parabéns, parabéns Vem para o Marcos, nada! Então como é que é? É tique, é tique, é tique, é tique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tri, um Marcos, Marcos, Marcos Quando olhamos para trás Momentos tristes e de alegria Nos unem como irmãos Para sempre amigos nós vamos ser E mesmo em meio a fortes tempestades Jamais iremos nos separar Amigos vamos ser Para sempre amigos vamos ser